Muito bem, a gente já está de volta ao vivo dos estúdios da TV em Tempo, são 11 horas e 42 minutos. Muito obrigado pela sua audiência e a gente está de volta para falar de Avancar. Que tal? Vou dar mais uma dica aqui para você. Ligue 0800 046 4620, desbloqueie o seu cartão eletrônico de adiantamento salarial e tenha acesso a todos os benefícios que só o Avancar traz para você. Benefícios como, por exemplo, poder comprar em uma farmácia adiantando o seu salário. Ah, mas eu não estou sem aquele dinheiro, vou ter que pagar um pouco mais com o meu cartão de crédito. Não use o cartão de crédito, use o Avancar porque com ele você não corre aquele risco de pagar juros, Marcia Lasmar. Amaral, essa é uma das grandes vantagens do Avancar porque você paga o que você gasta, é uma antecipação salarial de até 20% do seu salário. E como você muito bem disse aí, você tem vários estabelecimentos credenciados que você pode aí salvar a pátria. Faz o mercadinho, vai na farmácia e micro. E por falar em mercadinho e farmácia, você que é micro, médio e grande empresário também pode adquirir a maquininha do Avancar, né, Amaral? Olha, meu amigo, está perdendo tempo, viu? Para isso é só entrar em contato com a equipe da Prover Cartões, 30904829. Você que é esperto, tá, a fim de, nesses primeiros meses do ano, principalmente janeiro e fevereiro, que para o comerciante é dureza, acabe com essa dureza com a maquininha do Avancar. Ligue agora para a Prover Cartões. Diga o seguinte, eu quero a maquininha do Avancar aqui no meu estabelecimento. Ah, é, qual é o seu estabelecimento? É uma padaria que está aqui no Santo Agostinho. Ah, mas é rapidinho, pessoal, vai lá e leva para você a maquininha, você passa a ser mais um dos credenciados do Avancar. E aí você já sabe, com o Avancar, meu amigo, você só tem a ganhar. São 11 horas e 43 minutos, você que está aí, doutorado, 11h44. Virou agora o relógio, a gente vai trazer informações para você aí, que deixaram a gente aqui perplexos com essa notícia. Olha só, minha gente, uma viatura da polícia militar e um rádio comunicador foram encontrados com um assaltante na zona norte da capital. Olha só, e é isso que chama a gente, viu, Amaral, a atenção da gente. Como é que ele teve acesso a isso? Como é que ele teve acesso a essa viatura? E como é que ele teve acesso a esse rádio comunicador da polícia, Amaral? Observe bem essa história, Marcia Lasmar. A viatura foi encontrada na zona norte da capital depois que policiais prenderam quatro homens envolvidos naquele arrombamento de caixa eletrônico ali na rodoviária de Manaus. A viatura estava na casa de um deles e dentro dela havia um rádio comunicador com as frequências da 12ª Companhia Interativa Comunitária e da 22ª Companhia Interativa Comunitária. Aliás, duas que fazem o policiamento na zona centro-sul de Manaus e em parte da zona norte. Os bandidos, segundo a polícia suspeita, poderiam estar usando as informações dessa escuta do rádio da Segurança Pública, do rádio dessas duas companhias interativas comunitárias, para traçar estratégias de assaltos, tanto na zona comercial da Djalma Batista, quanto no Vieira Alves e em parte da zona norte de Manaus. O pior de tudo isso é que a viatura descaracterizada estava acautelada em nome do Tenente Coronel Guedes. Aí o Tenente Coronel foi chamado a depor lá no 12º Distrito Integrado de Polícia, quando vai ter que dar explicações de como a viatura, acautelada em nome dele, foi parar na casa de um bandido. A polícia militar, Márcia Lasmar, iniciou um inquérito policial militar para investigar a situação e também, segundo o comandante-geral da polícia, vai ter uma contagem de todas as viaturas que estão sob responsabilidade dos oficiais. É para acabar, né, Amaral? Como se não bastasse aí esses bandidos, esses criminosos, terem acesso a armamento exclusivo de uso da polícia, agora eles também estão tendo acesso a carros e rádios da polícia. Vamos lá, vamos esperar que providências sejam tomadas e se apurem a responsabilidade, tanto administrativa quanto criminal. Vamos continuar falando aí sobre o trabalho dos policiais, principalmente a gente vai trazer informações que ontem, policiais da 28ª SICOM encontraram, veja você, 300 livros da Rede Municipal de Ensino e jogados em um matagal, você está acompanhando imagens aí, isso é um crime no ramal do Beto, que fica lá no Puraquecuara, zona leste de Manaus. Esses livros todos aí estão avaliados em pelo menos 20 mil reais. Olha só que tristeza, que desperdício esse monte de livros jogados aí. E a CEMED, eles foram entregues ali à Secretaria Municipal de Educação, que vai abrir uma sindicância para tentar apurar, Amaral, de quem é a responsabilidade desses livros jogados nesse matagal, Amaral. Eu ficaria surpreso se esta aqui fosse a primeira vez que a gente registra esse tipo de crime, porque isso é crime, é pegar o dinheiro público que deveria ser revertido em benefício para a educação na forma de livro, na forma de conhecimento e jogar literalmente no mato. É preciso apurar quem foi o autor desse crime, ou melhor, autor coisa nenhuma, quem foi o criminoso que pegou 20 mil reais em livros e jogou no mato. O que está acontecendo com um profissional de educação, com um maluco que está dentro do sistema de educação municipal, para ele jogar livro no lixo? É absurda essa conduta. Realmente, eu gostaria muito, Marcelo Asmar, de ver uma investigação como essa chegar ao fim. E se saber, por exemplo, assim como a gente sabe, quando se tem uma investigação da homicídios e sequestros, quem foi o autor de um assassinato? Saber quem foi que matou a oportunidade de crianças estudarem. Ou melhor, quem foi que onerou a máquina pública no momento de renovar os livros que vão servir para crianças. Por exemplo, essas aqui são lá do Puraquecuara, na zona leste de Manaus, cuja própria distância já é uma das principais barreiras para o ensino. Pois é, Mara, um crime realmente jogar livro e principalmente a gente vê aí que é dinheiro público jogado no matagal. É isso que é o resultado, dinheiro público jogado fora. 11 horas e 48 minutos, você que tem do outro lado, a gente vai trazer mais informações para você. Dessa vez, informações vindas lá da zona sul da cidade. Uma mulher foi morta com um tiro na cabeça em um assalto que aconteceu no Petrópolis, na zona sul da cidade. Quem vai trazer informações para a gente é o nosso repórter Danilo Alves. Coloca o Danilo na tela. Pois é, Mara, a gente está aqui na rua São Pedro, no bairro Petrópolis, onde na noite de ontem, por volta das 8 horas, aconteceu esse crime trágico para a família da Suzy. Era por volta desse horário quando dois homens e uma motocicleta chegaram aqui até a rua e abordaram a Suzy em frente à casa dela. Ela estava esperando o entregador de pizza chegar em comemoração ao aniversário da prima que completou 24 anos na noite de ontem. Foi então que, enquanto ela esperava, ela foi abordada e um dos suspeitos pediu o celular dela. Ela se recusou a entregar e tentou fugir para dentro de casa, mas ela foi alvejada, infelizmente, com um tiro na cabeça. Estamos aqui em frente à capela. Nós vamos conversar com um dos amigos da Suzy, o Denilson Alves. Ele vai falar um pouquinho para a gente, além de saber como é que foi que aconteceu a situação, falar um pouco sobre essa dupla de assaltantes que vem aterrorizando o bairro Petrópolis. Conta um pouco para a gente como é que foi que aconteceu ontem e sobre esses dois bandidos que ainda não foram identificados. Eu sei que aqui em Petrópolis em São Francisco está demais, cara. Está demais. É assalto, é roubo, né? Assassinato. E a gente pede providências aí, entendeu? Porque, poxa, não é a primeira vez que esse pessoal rouba os mercadinhos e tudo. Inclusive aqui no São Francisco, na rua, tem o espaço Miranda aqui atrás, entendeu? Está demais, pô. A minha irmã já foi roubada, entendeu? Minha irmã já foi roubada, várias pessoas já foram roubadas aqui. E ninguém tomou providência de nada, ninguém tomou providência. A gente não tem segurança, a gente não tem... A gente não sabe se vai sair para ir comprar alguma coisa, se vai voltar, entendeu? A Suzy estava na porta da casa dela, foi voar um cigarro. Os caras chegaram dizendo que perdeu. Perdeu mesmo, ela perdeu a vida dela, pô. Por causa de um telefone, porque ela não quis entregar um telefone, entendeu? A gente quer saber como é que vai ficar, que tome providência, pô. Entendeu? Só isso, só isso que a gente quer, pô. A gente quer segurança, pô. Entendeu? Você vai comprar algum cigarro, será que tu vai voltar para a tua casa? E aí, como é que fica? Ok, obrigado, Denilson. Bom, o caso foi registrado no primeiro distrito integrado de polícia e deve ser investigado aí pela delegacia especializada em roubos, furtos e defraudações. Os suspeitos ainda não foram identificados. Eu volto com você, Márcia Amaral. Obrigada, Danilo. Lembrando aí que eles chegaram a levar o celular dela, né? Eles deram o tiro nela e chegaram a levar o celular. Então, quer dizer, é um crime realmente. A gente vê aí que não existe mais segurança. Ela estava na frente da casa dela, esperando o mototaxista da pizza. E aí se vê morta. Mas, infelizmente, a culpa, claro, é dos criminosos, são dos bandidos, os dois que estavam na morte. Mas ela se negou a entregar, tentou correr para dentro da casa. Nessas horas, a gente sempre diz, não reaja, entrega tudo. Porque depois a gente que é honesto, que é cidadão de bem, que trabalha, vai conseguir recuperar tudo. E bandido não. Ou vai preso ou morre. Então é melhor não discutir com eles. Amaral. Uma das coisas que me deixa perplexo neste caso é que a gente precisa mudar de comportamento por conta da criminalidade. O cidadão de bem é que tem que se trancar enquanto espera uma pizza, enquanto o bandido está livre do lado de fora, em cima de uma moto, com uma arma na mão, ameaçando, assaltando e matando o cidadão. É isso que está acontecendo e, infelizmente, não é dessa maneira que tem que acontecer. Da mesma forma como em 2015 foi um ano de repressão ao tráfico de drogas, a gente precisa diminuir drasticamente esse tipo de crime, que é o latrocínio, é o roubo seguido de morte. É quando o assaltante chega diante do cidadão, leva o que ele tem e, ainda por cima, leva a vida, tira a vida do cidadão de bem. E isso acontece, esse caso aqui, infelizmente, foi registrado em dois dos mais antigos bairros de Manaus. No São Francisco, por exemplo, era comum a gente observar os moradores na frente de casa, na rua, ali no período da noite, conversando, interagindo, enquanto aguarda-se a entrega daquele x-salada, daquela pizza, coisa que não acontece mais, porque quando acontece, é o que o bandido quer para levar o celular e, infelizmente, para tirar a vida de cidadão. É o que aconteceu e precisa de resposta. A polícia efetivamente precisa colocar na cadeia essa dupla de bandido que aterroriza a Zona Sul, aterroriza a Petrópolis, aterroriza toda a Zona Sul da capital, porque não fica só em Petrópolis. Circula pela Zona Sul de Manaus, circula pela Zona Centro-Sul de Manaus a procura de cidadão de bem que está, como eles dizem, dando bobeira na frente de casa. E aí, cadê o espaço do cidadão? Será que o cidadão vai ficar entre muros e grades a vida inteira? Porque, se for assim, é melhor, então, que o cidadão invista em grades e em muro, em cerca elétrica, em segurança patrimonial, e aí a gente não gasta mais dinheiro com presídio. Porque é um absurdo se colocar 4 mil reais para bandido viver dentro de presídio e unidade prisional da capital durante 3, 4 meses, depois soltá-los para que eles, mais uma vez, cometam crimes como esse. E eu falo isso, sabe por quê? Porque há uma chance, aliás, há 9 chances em 10, de que essa dupla criminosa e assassina tenha saído há 3, 4 meses de uma unidade prisional aqui da capital. Porque, na maior parte das vezes, é isso que acontece. Vamos em frente com o Agora, o programa da sua comunidade. São 11 horas e 54 minutos. Vamos falar de mais uma ameaça, só que ela diz respeito à saúde. Os casos de malária aumentaram 7% no estado do Amazonas. E isso tem preocupado as autoridades de saúde, como a gente acompanha na reportagem completa. Em 2015, o número de casos foi de 71.890. Houve um aumento de 7% com relação a 2014. E a preocupação das autoridades é com a reincidência da doença. É uma situação que preocupa, nós temos que reverter essa situação. Principalmente, criar mecanismo de proteção à população, no que diz respeito a essa questão do fenômeno da enchente. Alcimar já teve malária antes. Ele mora com um primo, que também está doente. A casa fica em uma invasão. A área rural é campo para a proliferação dos mosquitos, o que contribui para a demora no tratamento. As pílulas são muito fortes. Mata mais do que as doenças. O trabalho de prevenção e combate à malária é dividido em duas etapas. No primeiro momento, visitações em casas de áreas de risco da cidade. Lá, materiais são coletados e encaminhados para este laboratório aqui, onde são feitas análises e, em seguida, a prescrição do tratamento para cada paciente. Aqui é feito o processo. Vai primeiro para a coloração e, depois da coloração, que vai para examinar. Isso aí dura mais ou menos uns 45 minutos para dar o resultado. Aí, depois disso, se der positivo, é feito o tratamento do paciente aqui mesmo. Com a chegada do período chuvoso, o trabalho dos agentes de endemias fica comprometido. Praticamente, a área rural, onde a maioria das atividades é feita com moto. Então, os ramais são de péssimas qualidades. Então, quando chove, fica dificilmente você adentrar de moto. Então, é um dia menos que você vai ter para visitar aquele paciente e é um dia mais que ele vai ter para infectar mais mosquitos, se ele estiver realmente com a malária. Os sintomas da malária são dores na cabeça e no corpo, além de febre alta. Se você estiver sentindo um desses sintomas, deve procurar uma unidade de saúde mais próxima. Quanto mais rápido iniciar o tratamento, mais chances tem de se curar. Isso é muito sério. A gente fala do avanço das moradias sobre a floresta, traz a figura do mosquito para a zona urbana, o mosquito anófolis. Não é o Aedes aegypti, é importante a gente fazer essa diferenciação. É o anófolis, a fêmea do mosquito anófolis, que acaba transmitindo a malária. E um dos problemas enfrentados pelos agentes de saúde, eu vou dizer qual é, e que infelizmente faz com que os casos aumentem bastante, porque 7%, meu amigo, é muita coisa em se tratando de nível de estado. De nível estadual é muito caso. É muita gente com malária, como o Cristiano está colocando aqui para a gente os sintomas, mas também tem o aumento, que está logo no início da matéria, né, Cristiano? Coloca para mim aquele quadro que traz para a gente os números relacionados ao aumento de casos. Olha só, a gente está trazendo aqui 71.890 casos em 2015, o que equivale a um aumento de 7% em relação a 2014. É muita gente que contraiu malária por conta de um problema também, que a gente faz questão aqui de destacar, que é a pessoa que descobre que está com malária na zona rural, inicia o tratamento, mas não termina. No momento em que não conclui o tratamento da malária, que é um tratamento longo, à base de duas drogas essenciais, existem estudos, inclusive, para mudar para um tratamento mais eficiente, no entanto, hoje é cloroquina e primaquina. É um tratamento difícil, que tem alguns efeitos colaterais, mas que precisa ser concluído. Do contrário, aquela pessoa que não se curou completamente da malária, ela continua sendo uma fonte de dispersão, infelizmente, de dispersão de malária por toda a comunidade, porque aí vem o mosquito anófilos, ferra aquela pessoa, depois ferra uma outra e a outra vai estar com malária. E é dessa maneira que, infelizmente, a pessoa que não conclui o tratamento se torna um foco de malária dentro da comunidade. Se a gente tem algo hoje a dizer de eficiente para as comunidades que estão nos assistindo, e principalmente para você que contraiu malária, é o seguinte, conclua o seu tratamento. Leve o tratamento até o fim, para que você seja completamente curado e não se transforme em um foco de proliferação de malária aí na sua comunidade. A gente segue com o programa agora, 11 horas e 59 minutos. Quase o relógio vira, mas eu já vou dar um boa tarde para você, em especial para você que está na zona rural de Manaus e também dos municípios do interior acompanhando a TV em Tempo. Obrigado pela sua audiência. Acompanhe também uma dica bacana da Marcia Lasmar. Já está mais do que comprovado que o ômega 3 promove vários benefícios à saúde, então comece agora a tomar o ômega 3 da Divicon Pharma. O ômega 3 da Divicon Pharma auxilia na proteção contra as doenças cardiovasculares, processos inflamatórios e ajuda a diminuir o risco do desenvolvimento de alguns tipos de câncer. Traz benefícios para o sistema imunológico e ainda pode ajudar a melhorar a concentração e a memorização. E não é só isso. O ômega 3 da Divicon Pharma tem o melhor custo-benefício do mercado. Na compra de um pote como este aqui, você ganha 50% a mais e não paga nada a mais por isso. Está esperando o quê? São muitos os benefícios do ômega 3 da Divicon Pharma. Você que toma ou precisa tomar ômega 3, experimente o ômega 3 da Divicon Pharma. Nele você pode confiar. Agora você já sabe, ômega 3, só o da Divicon Pharma. Ômega 3 da Divicon Pharma está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais nas redes de drogarias Angélica e Farmabay. E você já sabe, hein? Não troca de produto, troca de farmácia. Amaral, é com você. Doze em ponto. Boa tarde para você que está ligado com o programa da comunidade. Ainda nessa edição vamos trazer a situação de Parintins, um roubo de motor no lago do Macuranino. Está fácil em Parintins a violência. Cristiano Loureiro está mostrando para a gente aqui. É cadeado, quebrado. Conseguiram levar o motor. Deixa eu falar uma coisa para você. Quem rouba um motor desse não trabalha sozinho. Não dá para sair com um motorzão de centro nas costas. E é isso que a polícia investiga na zona rural de Parintins. E a gente mostra ainda nesta edição, seis anos depois, os haitianos que começaram a vida aqui em Manaus e que hoje já nem querem mais voltar para o Haiti depois do terremoto. Olha só, essas são as imagens do terremoto no Haiti. Mas eu prefiro ir para o intervalo com as imagens dos haitianos aqui da capital que já estão com uma vida completamente diferente da que deixaram lá no Haiti. A gente vai voltar rapidinho. Obrigado pela audiência 12.1. Este é o Agora, o programa da sua comunidade que volta já já. Agora, o programa da sua comunidade que volta já.